Música 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 Oh Jerusalem, you take me high, make me fly Like an arrow upon the sky, like an arrow upon the sky So Jerusalem, you take me high, make me fly Like an arrow upon the sky I'm gonna rise like an arrow upon the sky Like an arrow upon the sky So Jerusalem, you take me high Like an arrow upon the sky A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL